Neste sábado doze de fevereiro, a grande final do oitavo torneio de futebol de verão, Açari Polesporte. No Açari Clube de Campo, Votuporanga, São Paulo. A bola rola a partir das quinze e trinta para Bet News, Fabinho Pintura e Espetinho Duartiz. E você acompanha esse grande jogo aqui pela TV Votulime. Oferecimento. JL Madeiras, especializada em madeiras para indústria moveleira, construção civil e propriedade rural. Pinos, eucalipto, compensado, madeira bruta, aparelhada e pré-cortada em eucalipto e pinos. Compensado, tábuas para caixaria e raibros para escoramento. Mourões, lascas e tábuas para curral. Entregue em todo o Brasil. JL Madeiras ponto com ponto BR. Rodovia Périx, Beline, quilômetro 120 em Votuporanga. Fone 34232147. Roma Móveis Planejados. Por que deixar o seu sonho para depois? Na Roma Móveis Planejados, você tem qualidade e preço justo. À vista ou com parceiras que cabem no seu bolso, sob direção de Elvis e Michel. Agende uma visita. 9-9182-8480. Ou 9-8813-4626. Roma Móveis Planejados. Pratique saúde com muita emoção. Seu esporte é nossa paixão. Seja na quadra, no campo ou na água. Na Polisporte você tem opção. Vem fazer parte desta alegria. Aqui tem novidade todo dia. Vem pra Polisporte. Seu esporte é nossa paixão. Floricultura Joãozinho Flores. Flores naturais, artificiais, buquês, cestas e coroas. Floricultura Joãozinho Flores. Avenida da Saudade, número 2155. Próximo ao cemitério municipal em Votuporanga. WhatsApp 179-9622-3682. A competência no apito realiza trabalhos de arbitragem voltados para campeonatos municipais, estaduais e infantis de futebol de campo, society e futsal. Sendo ele de nível amador e profissional. Conta com quadro de árbitros, assistentes e mesários com certificado de cursos profissionalizantes. E alguns federados para a Federação Paulista de Futebol. Contato 179-9617-6767. Valdir Dirão, presidente da Liga. 179-9758-7276. Desirê, diretoria de arbitragem. Desirê Cunha, arroba gmail.com. Autopeças Venturini, o maior estoque da região. Peças para caminhões, caminhonetes e carretas. Avenida Brasil, 4882, Parque Brasília, Votuporanga, São Paulo. 3426-7580. Autopeças Venturini, o shopping do seu caminhão.